Manos, tudo bem? Hoje, domingão, é dia de gravação de Vida de Drag, um vlog da minha amiga Drag Electra. E olha só com quem nós vamos hoje fazer a algazarra lá no parque, com a minha amiga Ketlyn Cristina. Vem cá, gata. Tá, meu bem. Tá animada hoje, mulher? Demais, querida. Vamos se jogar naquele lugar hoje. Voz de travesti, né, gente? Bom, vocês que estão aí ligados no canal, fica ligadinhos mais ainda, porque daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês tudo que vai rolar lá no Itapark. E eu acho que esse cílio está caindo. Ah, melhorou. Então, fica ligadinhos aí, porque eu vou fazer vídeos pra vocês e fiquem, assim, ligados no que a gente vai aprontar, então, lá no Itapark, lá pertinho do Itaú Power Shopping. Então, hoje tem invasão das drags na gravação da minha amiga Drag Electra no seu vlog Vida de Drag. Um super beijo, manos, e fique ligadinho nos vídeos, tá? Tchau, tchau.